Temos feito e falado muito sobre Hot Wheels Collectors, né? O clube de colecionadores de Hot Wheels. Eis que eu tenho aqui uma mega caixa, como sempre, né? Sempre trazemos mega caixas. Essa mega caixa aqui é nada mais nada menos que do ano de 2006 lá do site de colecionadores do Hot Wheels Collectors. Pois é, esse clube já existe há muitos e muitos anos. O que que tá escrito aqui? Hot Wheels Classics. Hot Wheels Classics Series 2.7. O que isso significa? A Hot Wheels, acho que foi em 2004 ou em 2005, não sei direito, mas acho que foi em 2004, 2005. Ele começou com essa série, que é Hot Wheels Classics. A gente já vai mostrar já já. É uma cartelinha normal que normalmente as pinturas iam cromadas. Eis que em 2006, quando terminou de lançar a série 2, eles fizeram essa caixa. O que que é essa caixa? A gente vai mostrar já já. É um display muito show, muito raro, limitado, que vem todas as miniaturas da série Classics 2, além de uma especial, que é exclusiva do set, que vale uma fortuna. Quanto vale essa caixa? Eu vou falar para você que hoje deve valer de 400 a 500 dólares. Na época, eu não sei o valor que foi vendido no site, mas eu acredito que na época, no site, uns 99 dólares. Bom, chega de lero lero. Se gosta desse canal, esse canal é focado em miniaturas 1x64. Temos mais de 300 vídeos aí de tutoriais para vocês aprenderem e tudo mais. Se gosta, senta o dedo no botão de curtir. Cerca de 51, põe na tela, editor, 51% de vocês que estão assistindo ainda não são inscritos no nosso canal. Pô, gente, ajuda o nosso canal aí, né? Trazer o material aqui todo dia, às 8 e 15 da noite, e é gratuito. Se você tem e-mail no Google, no Gmail, é só você clicar aqui no cantinho da tela e se inscrever. Então, bora lá mostrar isso aqui, montar isso aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Já tá aberto, né? Porque eu já abri. Isso aqui eu comprei em 2018. Já até negociei com um amigo isso aqui, mas tá aqui ainda com a gente. Talvez volte a ser minha. Eu não sei, estamos negociando. Vem muito bem embalado. Eu acho que eu vou ter que ir lá para aquela mesa para mostrar melhor ainda para vocês. Vamos ver. Olha que coisa linda, ó. Já vem aqui. Aí vem uma caixa pesada. Vem essa caixa com as miniaturas. A gente já vai abrir já já. E aqui vem o display. Peraí, vem mais fundo aqui. Isso aqui é a parte de trás do display. A gente já vai mostrar já já. Pessoal, isso aqui é só uma parte do que vocês vão ver neste vídeo. Só que isso aqui tá muito grande. Assim, vocês vão conseguir ver na dimensão. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso estúdio, porque aí vocês conseguem ver no detalhe e a gente abre cada miniatura mostrando para vocês. Bora lá. Aliás, deixa eu mostrar a caixa aqui para vocês antes, como que funciona. Tudo muito bem embalado. Essa daqui, obviamente a gente não vai abrir, mas essa daqui, para quem não conhece, essa é a série Classics. Vamos abrir aqui do projetor de cartela. Essa drag truck rosa, ela é exclusiva dessa caixa. Você só encontra nessa caixa. Raríssima. Raricíssima. Acho que só ela vale, sei lá, 100, 200 dólares. Porque ela é exclusiva desse set. Para você conseguir ela, você tem que ter o set inteiro. Ela nem é listrada aqui, né? Porque ela é uma a mais. Mas a gente vai conversar sobre ela já já. E aí, aqui, vem todas as miniaturas. Aqui vem todas as miniaturas. Vem duas fileiras de miniaturas que a gente vai completando. Conforme a gente coloca no display. Que a gente vai fazer só agora. Espero que eu acerte todas. Então, uma coisa bem legal que vem aqui é esse saquinho. Que ele vem para a gente colocar em todos. Aqui, olha. Aqui, olha. Vou deixar aqui de lado. Que a gente vai precisar de todos. O que é isso aqui? Isso aqui é um acrílico. Furozinho. Tá vendo que todos eles aqui tem um furo? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai por um em cada. Para as miniaturas não caírem. Tá vendo isso aqui? Ele segura no pneu da miniatura. Vamos lá. Vamos por todos aqui antes. Cara, esse negócio é muito bem pensado. Então, primeiramente, antes de tudo. A Drag Bus vem aqui, ó. Olha que lindo. Já tem um lugar ali específico para a Drag Bus. Agora vamos testar o nosso conhecimento, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é o primeiro, né? Espero que eu... Depois eu vou arrumando, tá? Se eu errar alguma coisa. Esse aqui eu não sei qual que é. Esse aqui é um Chevy 55. Chevy 55, tal, tal, tal. Corvette 65. Bom, eu vou pôr aonde eu acho que é e depois a gente vai arrumando. Eu acho que vou pôr nesse Magic Props. Acho que tá errado. Ó, tá vendo? Que esse negocinho que eu coloquei aqui, ó. Ele encaixa direitinho. Eu vou pôr ali por quê? Porque eu segui meio que a sequência da caixa. Mas não necessariamente tá correta. Eu sei que vocês vão me corrigir aí nos comentários. Esse aqui, ó. Olha que louco esse aqui. Esse carrinho abre. De arrancada. Olha que louco essa miniatura aí. Vê o negócio aqui, ó. Olha que você faz isso. Ó. Eu vou deixar assim. Esse aqui... É um Funny Car. Clim of Barracuda. Eu acho. O Snake. Eu acho que ele é aqui. Posso tá errado. Se eu tiver errado, a gente vai trocar daqui a pouco. Vamos ver. O próximo que eu tenho aqui... Ah, esse aqui é o Runiga. Esse aqui eu conheço. Madeirinha. Olha que legal esse carrinho. Olha, na madeirinha vem escrito Hot Wheels aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é o Runiga. Tá aqui. Próximo... Não vem na sequência. Eu pensei que vinha na sequência. Mas esse aqui tá fácil. Esse aqui é um Shelby. Uma das primeiras miniaturas que eu tinha na coleção foi essa miniatura aqui. Shelby Classics. Abre o motor também. Vou mostrar aqui pra vocês. um ponto de segurança. Bem legal. Esse aqui vai no Shelby. Cadê o Shelby? Tava aqui agora. Ah, tá aqui o Shelby. Vamos lá. Daí você vira aqui. Você faz isso. Você vira. Vamos lá. O próximo aqui... Corvette. Essa é uma Corvette 65. Tá vendo a miniatura? A cor da miniatura? Que bacana. Também abre o capô. Corvette 1965. Tá aqui, ó. Vamos. Próximo aqui. Esse aqui é uma outra Corvette. Ixi, qual ano que é essa Corvette aqui? Outra Corvette. Headline. Cadê outra Corvette? Corvette 58. Eu acho que essa daqui. Eu acho que essa daqui. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, hein? Fala assim, ô, MG. Esse tá tudo errado aí, cara. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui eu sei qual que é. Esse aqui é um furgãozão. Bem bacana. Também abre o capô. As miniaturas tudo meio que abrem o capô. Olha isso aqui que legal. Esse aqui é o famoso Anglia Panel. Anglia Panel. Essa aqui é uma motinha. Essa daqui eu acho que é a Blast Lane. Blast Lane. Tem... Vamos pôr ela aqui. Blast Lane não tem onde encaixar, né? Tem outra motinha aqui, rosa. Tem escrito Classics. Parece uma Harley Davidson. Essa daqui. Essa daqui é a W.O.Z. Eu acho. Acho. Ah, esse aqui é um Dodion. Esse aqui eu conheço. Esse aqui é um Dodion. Também abre o capô. Também nessas miniaturas na época. Aqui no Estados Unidos era 2,50 cada um. Na época. No Brasil chegou. A série 1 e 2 chegou no Brasil. É... Esse aqui é o Dodge. É... Era 14,99. Isso em 2006. Que eu lembro que foi quando eu comecei a colecionar. Próximo aqui é um Hotbird. Hotbird. Olha que linda essa miniatura, cara. Hotbird. Não, é Pontiac Firebird. Pontiac... Poniac. Aqui eles falam de Poniac. Pontiac Firebird. Mas é um Hotbird. Esse aqui sim. Eu vou continuar colocando aqui. Vamos pro próximo aqui. Tan, 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 tan. Oxi. Olha aqui, ó. Mustangão show de bola. O famoso Mustang Mach 1. Ou Match 1, como vocês quiserem falar. É muito lindo, hein? Olha aqui. Olha aqui. Agora o favoritinho aí dos brasileiros. Aqui, ó. O Fusquinha. Ah, eu já sei. Eu errei, ó. Aqui esse não é Mad Pros, não. O Mad Pros é um avião. Aqui é o Chevrolet 1955. tá aqui ó, vacilão o Mad Proz está aqui ó ó o Mad Proz aqui ó ó tá aqui o Mad Proz totalmente metal que ele vai aqui ó decolando que legal hein, já estamos na metade agora na sequência Mustang, esse aqui é um Mustang 65 também abro o capuzão lá Mustang 65 aqui na parada próximo eu tô tentando pegar no esquema aqui hein, pra eu acertar, já errei alguns mas já arrumei esse aqui eu acho que é o Chevy 62 mas ele tá falando Bubble Top esse aqui não tem nada de Bubble Top enfim vamos ver né o próximo aqui é um 57 Thunderbird olha que cor linda isso aqui o próximo aqui que eu tenho aqui é um Pontiac Boneville ou Pontiac Boneville esse aqui tá certo, tá escrito olha que linda essa miniatura que lindo isso aqui hein o próximo aqui que temos é um Pontiac é um Pontiac 67 tinha um 65 olha como muda né do 65 pro 67 né dois anos se bem que é um é o Boneville e o outro é o GTO né agora eu não consigo pôr de volta aqui beleza peraí o carro é muito grande próximo aqui é um Bel Air conversível 1957 essa série né o nome já diz Classics e tá aqui ó Classics esse aqui é um 3 Window 34 de 1934 muito legal próximo aqui mais uma Drag Truck porém vinho com preto vinho com preto Drag Truck é como se fosse uma Kombi Dragster com o motorzão atrás vocês podem ver pesada 100% de metal né só essa peça de plástico o pessoal adorava muito nessa nos anos 2005 2006 essa miniatura hoje eu particularmente ainda gosto né só a engenharia aqui que não ficou muito boa ela é meio grande pra ficar no cantinho ali próximo aqui outro favoritinho da época era a famosa Diary Delivery hoje não tem tantos admiradores né mas isso aqui na época o pessoal dá pra briga hein Diary Delivery próximo aqui Ford Thunderbolt Ford Thunderbolt olha essa miniatura e aí teria essa coleção pensa isso aqui no seu display que legal né fica muito show isso aqui vamos de Mercury 49 Mercury 49 aqui é nem sempre elas encaixam como a gente gostaria próximo que temos aqui é o 1970 Chevelle Chevelle conversível 1970 Chevelle conversível o próximo Camaro o 1970 Camaro também abre o capô Camarim todas as todos eles são com a pintura cromada próximo aqui é um 1940 Ford Coupé 1940 Ford Coupé e aí vocês já conheciam essa caixa do Classics já tinham visto pelo menos foto isso aqui é um sonho gente isso aqui é sensacional aqui o próximo é um GT40 pensei tem um carro desse em casa esse porta abrindo pra cima e tudo mais que show hein e o último aqui pra completar essa coleção é o Remi Kuda né é um Plymouth Remi Kuda bom eu acho que eu não errei nenhum lógico que a caixa me ajudou ali errei no começo né troquei o 55 pelo Mad Props mas além disso eu acho que não e aí pessoal teriam isso na sua coleção que coisa linda que coisa linda isso aqui é um sonho pra qualquer colecionador ter essa caixa Classics na sua coleção se vocês gostaram desse vídeo senta o dedo no botão de curtir se inscreva no canal como eu disse 51% ainda não é inscrito e é isso se tiverem tempo continue assistindo os próximos dois vídeos que vão aparecer na tela um abraço a todos e até amanhã às 8 e 15 da noite tchau 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 Tchau